Você conhece a Feira da Madrugada, circuito de compra oficial aqui no Brasa em São Paulo. Eu vou te revelar uma E.O. fabricante de moda. Deu conjunto em moletinho, aquele conjunto comfort com peças também a partir de R$ 23,00. Vem! Eu estou falando da Look Moda JM aqui na Feira da Madrugada, oficial em São Paulo. Deixa eu te falar, o endereço é o melhor, é corredor de letra A, número 181, em frente ao sanitário, você não vai se perder, porque essa localização é aquela localização perfeita para você realizar a sua compra, aquela moda boutique direto do fabricante, com o melhor preço. Quer conferir? Não acelere esse vídeo, me acompanhe até o final, porque no meio do vídeo eu vou soltar o preço que você procura. Vem! Vamos começar com o Blaze em alfaiataria, gente. Olha só, eu tenho uma reservada ali, a maior variedade em Blaze. E dá uma olhada nesse look perfeito. É aquele look moda boutique de verdade. Aqui você encontra na maior paleta de cores, com cores variadas. Ah, vou só avisar, a coleção de verão 2025, a Look Moda já está preparando com muito capricho. Então, ó, vou deixar o Instagram da loja, você já se fideliza, já segue a loja para não perder nenhuma novidade, que a Look já está aí fabricando para vocês, para vocês saírem na frente. Vamos voltando aqui para alfaiataria. O blazer com numeração do PLGG e temos numeração na calça também, R$50, qualquer peça, tá? Olha, ou o blazer ou a calça, você vai pagar R$50. Olha, esse aqui é aquela alfaiataria malha, né? Tipo assim, o estilo é alfaiataria, mas é aquela malha com aquela super aderência ao corpo, ó, todo forrado, lindo demais. Olha essa calça. E lembrando que essa calça nós temos o tamanho padrão e do tamanho plus size. Você vai pagar apenas R$50 no blazer ou R$50 na calça. E olha que calça linda, olha que calça perfeita por R$50, Brasil. Já para você revender na sua cidade a R$129,99, R$149,99, comprando direto do fabricante aqui na feira da madrugada, o circuito de compra oficial do Braz vem. Não é viscolaicra, é moletinho. Mostra aqui, meu cinegrafista, ó. É moletinho, aquele moletinho maravilhoso. Sabe aquela peça confort, né? Toda mulher gosta. É uma pantalona, pantalona com bolso, ó, com numeração. Olha que pantalona linda. Nós temos ela aqui já atemporal, né? Que é moletinho, é aquela peça atemporal. Gente, R$75 o conjunto. São as duas peças por R$75, a calça e a blusa. Cacá, mas eu quero manga longa. Já chegou manga longa? Nós temos manga longa, ó. Olha que linda essa peça. E olha a cor. Dá uma olhada na textura e na gramatura desse moletinho. R$75, manga longa? Também R$75 é pantalona. Vamos para o plus size? Plus size eu tenho também por R$75, olha. Recorte, gola, canoa. Lindo demais, com esse detalhe aqui na barra. Gente, é plus size que veste aí até a numeração 52. G1, 52. Por R$75 as duas peças. Dá uma olhada nesse outro modelo manga raglan com detalhe no... Olha, temos, ó, esse punho da manga. E o que que é legal do plus size? Olha, olha a abertura do plus size. Então R$75 as duas peças. Se você quer mais novidades, vem comigo. Deixa eu te falar dessa calça. Olha, calça no tecido dona. Tem elástico. Gente, olha a riqueza de detalhe dessa calça. Essa calça é no tamanho plus size. E, ó, ela tem forro. Essa parte aqui, ó, ela é forrada. Olha que legal essa calça no tamanho plus size, com variedades em cores, por R$60, Brasil. R$60 apenas, tá? Calça executiva com corte alfaiataria, gente. Olha essa calça. E, ó, olha que legal. Esse tecido, ela tem uma super aderência ao corpo, tá? Lembrando que o cinto é só pra compor o look. Não esquece, tá? E aguarda nossa coleção que tá vindo aí com tudo. Essa calça, Brasil, não custa R$80, não custa R$70. Ela custa apenas R$60,00 pra você revender a R$189,99 na sua cidade. E nós temos no tamanho padrão, variedades em cores, por apenas R$50,00. R$50,00 você vai pagar nessa calça. Quer mais novidades? Aqui na Look Moda JM, nós temos peças a partir de R$23,00, de R$25,00. Inclusive, essa blusa linda no viscolinho, com riqueza de detalhes. Ó, com detalhes na manga, por R$25,00 no viscolinho. Vem comigo! E pra você compor o look com essas lindas calças, no tamanho padrão, no tamanho plus size, eu tenho essas batas maravilhosas. Ó, manga flare, variedades em cores. Lembrando que o colar é só um acessório. E você pode adquirir também. Sabe quanto vai pagar? Nesta bata linda, linda mesmo, de verdade, R$30,00, Brasil. R$30,00 apenas é muito barato. Bem, eu comecei o vídeo mostrando o blazer, né? Mostrando o blazer. Olha a variedade em blazers que eu tenho. Gente, o blazer dá aquele toque final, aquela elegância. Nós temos na composição, na malha, né? Aquele tecido mais encorpado, adere ao corpo, como temos também na alfaiataria. E o legal, temos o tamanho padrão e temos o tamanho plus size também, pras nossas policesas não ficarem de fora. Qualquer blazer desse, no tamanho padrão, por apenas R$50,00. Olha só, R$50,00 um blazer desse. Então, você revende aí na sua cidade, a R$149,99, R$169,99. É aquele blazer de boutique. Mas eu tenho muito mais novidades para mostrar aqui para vocês, na Look Modas JM, aqui na Feira da Madrugada, Circuito de Compra. Vamos para um arara, você vindo presencialmente. Eu tenho peças a partir de R$23,00. Vem comigo. Vou mostrar essas blusinhas aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. R$25,00, para você compor looks perfeitos. R$25,00. Gente, R$25,00, ó. R$25,00 no Animal Print. Que legal. R$25,00 eu faço aquele combo de R$4,00 por R$100,00, né? R$4,00 por R$100,00. Que maravilha. E aqui pelo valor pedido, pelo valor mínimo para envio, já daria aí, sabe quantas peças? R$4,00, R$4,00, R$8,00, R$10,00 peças. R$10,00 peças pelo valor que eu vou te falar aqui. Essa blusinha linda, regatinha com alça ajustável, no melhor tecido, já para você fazer sobreposição por baixo. Sabe quanto você vai pagar? R$23,00. R$23,00 mais barato ainda. Então, pedido mínimo aqui na loja, R$250,00 a gente envia para todo o Brasil. R$250,00. Enviamos ônibus, correio e transportadora. Vindo nos conhecer presencialmente, é corredor de letra A, número 181. Não tem erro, gente. Na frente dos sanitários, do ladinho da entrada que dá acesso à rua São Caetano, em qualquer entrada você vai procurar o corredor de letra A e o número da loja, 181. Não tem erro. Quer fazer o seu pedido agora? Vou disponibilizar o número lá na descrição. Clica e você já vai entrar em contato com os nossos colaboradores aqui da Look Modas JM. Não esquece. Então, enviamos ônibus de discussão, correio e transportadora. Forma de pagamento é a melhor. Vem comigo. E se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui, eu quero. Eu vou te enviar o link dos grupos do Cacá para você comprar com a maior tranquilidade nas lojas que o Cacá do Brás indica aqui em São Paulo, no Brás, em Goiânia e no Nordeste. É só pedir agora, eu quero e eu te envio o link de graça. Outra novidade, olha, forma de pagamento é transferência bancária, PIX, no dinheiro presencialmente e no cartão de crédito só presencialmente. Olha que legal. Então, quer fazer o seu pedido agora? Pedido mínimo a partir de R$ 250, pode ser variadas e enviamos para todo o Brasil. Beijos e próximo vídeo.